É, então, você fala do seu estigma, eu tive vários professores do meu ensino médio que não me estimularam a fazer física, muito pelo contrário, me diziam exatamente o oposto, né? Eu, quando fiz o meu ensino médio, eu fiz um curso de técnico de contabilidade, né? Então eu sou um físico que sabe contabilidade, né? Isso é uma qualidade muito interessante, né? Aliás, um dos artigos do meu livro que vocês citaram, Física Sem Mistério, é justamente uma comparação da física com a contabilidade, né? Que elas são coisas, aparecem absolutamente diferentes, mas elas têm dentro de si algumas ideias, alguns princípios parecidos. Mas acho que o estigma do físico tem que ser tirado exatamente pelos físicos e pelas físicas, né? Eles têm que quebrar isso. Então eu acho que a aproximação, a gente tem uma necessidade de fazer uma aproximação com a sociedade, né? Então seja como está sendo feito aqui, abrindo esse espaço para as pessoas virem, conhecerem, perceberem como é que é essa questão e ao mesmo tempo fazer alguma conexão, né? Por exemplo, que as pessoas não percebem muitas vezes o quanto a física está presente no seu dia a dia. Então nós aqui só estamos falando e conversando justamente porque nós temos uma tecnologia que está baseada na física quântica, né? Todos os dispositivos dos computadores, a câmera que está captando aqui a nossa imagem, são dispositivos que funcionam a partir dos princípios quânticos. E muitas vezes a gente não acaba nem percebendo isso, nem vendo isso no nosso dia a dia. Algumas vezes quando falam em física, as pessoas só pensam muitas vezes em coisas esotéricas, né? E aí acaba surgindo justamente essa mistificação do conhecimento, né? E a física acaba sofrendo um pouco com isso, né? Então muitas vezes quando as pessoas não entendem algo, então isso é um fenômeno quântico, cura quântica, coach quântico e tantas essas outras coisas que a gente ouve falar. Então essa aproximação, né, da física com essas coisas, as pessoas precisam ter noção disso. Aliás, eu estava justamente escrevendo esse e-mail para a Ciência A Hoje, falando exatamente desse ponto, pegando dois exemplos. Um é o caso da teoria da Relatividade Geral de Einstein, que justamente as correções que essa teoria prevê para o tempo devido à ação da gravidade é fundamental para o funcionamento do GPS que todo mundo tem no celular. Ou como a antimatéria produzida, né, que é explicada pela teoria quântica de Campos, né, você tem a antimatéria que é aplicada para você fazer diagnóstico, né? O chamado PET-SCAN, que é a tomografia de emissão de pósitos, que permite encontrar tumores ao longo do corpo da pessoa, é um fenômeno exatamente desses fundamentais da física que cria uma aplicação. E as pessoas muitas vezes não sabem disso e não conectam com isso.